Boa tarde, Jardim 3! Fala boa tarde para eles, Maria! Boa tarde! E hoje já é sexta-feira e estamos encerrando mais uma semana. E é a semana que nós dedicamos ao folclore. Isso mesmo, que nós conhecemos um pouquinho mais do nosso folclore. Bom, nós aprendemos sobre as lendas, os personagens, sobre as cantigas, as parlendas. E hoje, como é sexta-feira, dia de brincar, nós vamos conhecer algumas brincadeiras que fazem parte do nosso folclore, não é mesmo, Maria? É verdade! Muito bem! E a Maria vai ser minha ajudante de hoje, combinado? Ela vai ajudar a Tia Tamires a fazer esse vídeo e a apresentarem para vocês algumas brincadeiras. Assim como as cantigas que nós vimos ontem, existem muitas brincadeiras que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente brinca lá na escola, que a gente brinca em casa, na rua, e a gente nem sabe que faz parte do folclore. Como, por exemplo, o pega-pega, o pique alto, a queimada. Olha quantas brincadeiras fazem parte do nosso folclore, não é mesmo, Maria? É! E a Tia Tamires trouxe algumas aqui para apresentar para vocês e ensinar vocês como é que brincam. Aí vocês podem brincar aí na casa de vocês, junto com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a prima, com todo mundo. Então, vamos começar? A primeira brincadeira se chama chicotinho queimado. Espera aqui, Maria. O chicotinho queimado, a gente precisa de um objeto para ser o chicotinho queimado. A Tia Tamires vai usar isso aqui. E como é que é essa brincadeira? Eu vou esconder o chicotinho queimado e, quando isso, a Maria vai fechar os olhos. Depois, a Maria vai procurar. Ainda estou... Daqui a pouco, Maria. Depois, a Maria vai procurar. E quando ela estiver perto, a gente fala que está quente. E quando ela estiver longe, a gente fala que está frio. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou esconder o chicotinho. Fecha o olho, hein, Maria. Não faz nada. Só quando eu falar já. Pode ir? Pode ir, Maria. Procurando. Aqui, está nesse espaço. Está frio. Está muito gelado, Maria. Está gelado, Maria. Está quente. Está muito quente. Achou? A Maria achou o chicotinho aqui. Muito bem. E aí, vocês podem esconder em vários lugares diferentes. Agora, nós vamos para outra brincadeira bem legal que faz parte do nosso folclore. Que se chama Passa Anel. E para essa brincadeira, nós precisamos de um anel e nós precisamos também de amigos, não é mesmo? Então, a ditamina vai mostrar como é que se brinca. Você quer passar o anel, Maria? Então, agora a Maria vai passar o anel. Os amigos ficam com as mãozinhas assim. E o outro amigo que está com o anel vai passar o anel. Isso! E depois que passar o anel na mãozinha de todos os amigos, vocês têm que lembrar de deixar o anel com um. Combinado? E depois, você vai perguntar com quem que está o anel. Com quem está o anel. E aí, os amigos que estão com a mãozinha assim têm que adivinhar. Aqui só tem a tia Tamise. Então, o anel está comigo. Mas vocês podem brincar com muitos amigos e com a família de vocês. Ah, vou passar na Maria. Com quem que está o anel? Com o anel. Muito bem! E também temos uma outra brincadeira. Outra brincadeira bem legal. Que nós só precisamos, olha só, de um pão. Ou de uma faixa, como vocês preferirem. Eu usei um paninho aqui. Isso se chama cabra cega. E a Maria vai ser a cabra cega. Vira aqui, Maria, para os amigos verem. Vira para lá. Eu vou fechar os olhinhos da Maria. E ela não vai ver nada. É verdade. Não estou vendo nada. Agora não estou vendo nada. E aí, não está vendo nada, né Maria? Então, a gente vira a Maria. E os outros amigos vão se espalhando. E depois, a Maria vai ter que pegar os amigos. Combinado? E os amigos que estiverem espalhados podem bater palmas. Para ela seguir o som. E depois, sai correndo. Me pegou. Muito bem, Maria. Me pegou a Maria. E não, a gente agora vai mostrar uma outra brincadeira. que se chama cabo de guerra. Vamos usar esse mesmo paninho. O cabo de guerra, um amigo ou vários amigos seguram de um lado da corda. Enquanto o outro amigo segura do outro lado. Tem que falar já. Aí, a gente quando fala já, puxa. E quem conseguir trazer o amigo para o lado, vence. Vamos começar. Vou contar primeiro. Um, dois, três e já. A Maria ganhou. Está muito forte, hein Maria? Viram só que legal? Quantas brincadeiras a gente pôde fazer e que fazem parte do nosso folclore? Vocês gostaram, Jardim 3? Aqui, nós fizemos quatro brincadeiras. Cabo de guerra, passo anel, cabra cega e o chicotinho queimado. Mas tem muitas outras. Tem pular corda, pular elástico. Muitas outras brincadeiras que fazem parte do nosso folclore. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E aí, vocês podem passar o tempo aí na casa de vocês brincando. Não é mesmo? Gostaram dessa semana, Jardim 3? Foi legal? Aprenderam bastante sobre o nosso folclore? Sobre a cultura do Brasil? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana. Um grande beijo meu. Um grande beijo da Maria. E fiquem com Deus. E até segunda. Tchau, tchau.